E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer uma farofa com a farinha panko. Gente, pensa numa farofa que ela é super simples, mas que ela fica maravilhosa! E se você já está gostando desse vídeo, vai aqui embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e chega de conversa e bora para a receita? Para fazer a nossa farofa de farinha panko, vamos precisar uma colher de óleo ou de azeite, uma colher de sopa, tá? E eu vou adicionar aqui um gomo de linguiça calabresa, a minha é defumada. Tá? E aqui a gente só vai dar uma refogada nessa linguiça calabresa. Aqui, deu uma refogada na linguiça, a gente vai entrar com uma cebola pequena picada e dois dentinhos de alho. Gente, vocês vão ver que essa farofa, ela é muito simples de fazer, não tem erro, não vai nenhum ingrediente diferente, difícil de achar. Geralmente são coisas que você tem em casa e se você não tiver a farinha panko, você pode fazer com a farinha de mandioca também, tá? Fica maravilhosa, tanto quanto. Só que a farinha panko, ela deixa a farofa mais crocante, né? Porque ela já é bem crocante. Aqui a gente já vai deixar dar uma refogadinha na cebola e no alho, é coisa rápida. E aqui eu vou entrar com duas colheres de margarina, duas colheres de sopa, tá? Vou colocar uma pitadinha de páprica e uma pitadinha de pimenta do reino. Aqui, derreteu a margarina, a gente já vai entrar com duas xícaras de farinha panko. Olha como ela é bem sequinha, bem crocante. Vou colocar. Aqui você não precisa ficar fritando, tá? A farinha, mas eu gosto de dar uma douradinha pra ela ficar mais crocante ainda. E essa farofinha, ela é muito simples e ela fica muito saborosa, muito gostosa mesmo. Aqui eu só vou deixar ela dar uma leve dourada, tá? Agora eu vou adicionar um pouquinho de salsinha, pra dar aquele verdinho bonito. E vamos adicionar agora dois ovos cozidos. E agora eu vou acertar o sal, colocar só uma pitadinha. E é só mexer aqui e tá pronta a nossa farofa. Gente, olha a dificuldade de fazer essa farofa, né? Ela fica muito maravilhosa. E esse é o resultado da nossa farofa. Gente, olha como ela fica maravilhosa. Gente, ela fica tudo de bom. Sequinha. Deixa eu ver se ela tá boa mesmo. Hum! Gente, é tudo de bom. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Ela fica simplesmente maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada e pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!